Bom dia a todos, é um prazer muito grande estar aqui participando da competição de veteranos da AVAT, que é uma forma da gente manter acesa a chama da participação, da coletividade dos nossos atletas veteranos. É claro que o local aqui muito me atrai porque no início dos anos 2013, 2014, nós estivemos aqui vivenciando a construção dessa pista, que é uma pista de primeiro nível e a classe A da IAF, onde nós trabalhávamos aqui na Vale e por conta disso tivemos o cuidado e a preocupação de fazer um equipamento de primeiro nível que hoje é utilizado tanto pela AVAT como pela Federação de Atletismo do estado do Rio de Janeiro e é a única pista de competição que nós temos em função do trágico acontecimento com a pista de série de barros, nosso estádio histórico, onde diversos atletas conseguiram resultados excepcionais. E para citar só um como exemplo, o recorde mundial do Joaquim Cruz, recorde mundial de Júnior, de 1,44 e 30, que foi quebrado em 1981, série de barros. Então, se não tivesse esse equipamento, nós estaríamos hoje desprovido de uma pista, de um local de competição, porque existem outras pistas no Rio de Janeiro, mas essas pistas são em unidades militares e a gente tem uma dificuldade muito grande na realização das competições nesses locais por conta da própria funcionalidade dos equipamentos militares. E aqui é um equipamento civil, onde a gente pode realizar a competição com relativa tranquilidade, com segurança, porque se encontra entre os quartéis da Vila Militar e isso traz uma tranquilidade muito grande aos nossos atletas, tanto os atletas da categoria juvenil, infantil e adultos da Federação de Atletismo, como os atletas veteranos, no caso da competição de hoje. Eu fico muito feliz em estar aqui e continuo batalhando pela reconstrução do estádio Célio de Barros, que existe uma promessa do governo, a gente vive de promessas, porque o crime que foi feito contra o atletismo do Brasil, do estado do Rio de Janeiro, ele tem que ser reparado. Não sei quando, existe a promessa, mas a gente vai continuar lutando, nós não vamos parar de aclamar a volta do Célio de Barros. Muito obrigado e um bom dia a todos e uma boa competição.